Na primeira partida válida pela semifinal do Campeonato de Futebol Amador de Nova Lima, o Aliados de Honório Bicalho enfrentou o Palmeirinhas da Rua Nova. As duas equipes demonstraram qualidade, mas a partida não saiu do 0 a 0. No primeiro tempo, o time da Rua Nova começou melhor procurando mais o gol, mas a zaga do Aliados estava preparada e não deu chances ao ataque do Palmeirinhas. No segundo tempo, o Aliados voltou melhor. O time de Honório Bicalho criou várias oportunidades de gol, porém faltava um centro-avante de origem para fazer a finalização da jogada. O Palmeirinhas conseguiu melhorar o seu rendimento ao decorrer da etapa complementar, tanto que o goleiro do Aliados, Thiago, fez grandes defesas. O time de Honório Bicalho também levava perigo ao gol do goleiro Gomes, que no final tirou uma bola da cabeça do atacante Marreta, que tinha acabado de entrar em campo, e esse seria o único gol da partida. Com este resultado, o Palmeirinhas continua com a vantagem por ter feito melhor campanha na fase de classificação. As duas equipes se enfrentam em jogo de volta no dia 9 de outubro, e a equipe da Rua Nova, mesmo empatando, garante vaga a final da competição.